Olá, uma linda tarde, cheio de coisas boas. E nesse vídeo eu vou estar mostrando essa linda micro, que vai ser mostrada aqui no meu canal pela primeira vez. Acho ela uma gracinha. Olha esse vegetal, gente. Que lindo! E ela é uma flor que ela fica semi-aberta. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês verem o que eu quero dizer. Olha a cor dela, que linda, gente. Semi-aberta, olha aí. Fica tipo esse conezinho, ela não abre totalmente. Essa daqui do lado esquerdo tá aberta e as outras ainda tem botão, os dois botãozinhos, ó. Vocês verem aí o vegetal, mas de perto, olha. Ela tá em um cultivo acoplado, tá nesse tronco. Depois eu coloquei nesse vaso de madeira. E eu tô encantada, gente, com essa floração. Eu achei tão diferenciada. Aí esse verde, né? Esse verde bandeira bem forte do vegetal e essa cor bem forte nas flores. Aqui estão todas fechadas, ó. Tão em botões ainda. Essa aqui também. Essa aqui que tá semi-aberta. Porque como eu falei, ela não abre totalmente. Fica tipo um conezinho, olha. Assim tá dando pra ver direitinho. Tipo um conezinho. Ó, gente, quando eu faço isso, nesse ângulo, ela fica com a cor mais clara, mas a cor dela é essa mais forte mesmo, viu? Essa cor mais forte mesmo. Ela tem uma cor bem forte. Deixa eu ver essa aqui, se tem alguma aberta. Não, tá em botões. A maioria não abriu ainda. Nesse horário aqui, eu não tô conseguindo sentir nenhum perfume nela aqui. Olha aí, que mais fofinha. É assim vegetais. Vegetal pra você entender direitinho aí. E eu tô achando ela fofinha, gente. Muito fofa. Pessoal, essa aqui eu já mostrei no canal. Ela ainda fechadinha. E eu falava. Eu nunca vi uma micro. Aliás, uma orquídea. Que demora tanto pra abrir. Agora estão todas abertinhas, ó. Como ela é bem delicada. Bem delicadinha. Tô vendo aqui como é que eu faço pra focar pra vocês. Tem esse labilo bem amarelinho, ó. O vegetal nessa forma de leque. E ela é muito gracinha. Muito delicada mesmo. E tem essa coisa, né, gente? De demorar muito quando o botão se forma pra abrir esse botão. Demora muito mesmo. Mas é muito gracinha ela, gente. Muito perfeita. Deixa eu colocar ela aqui junto de um tom forte. Com essa amarela aqui. Pra ver se eu consigo focar mais. Não, aí foi que piorou o caso. Essa daqui, gente, olha. Toda vez que eu quiser gravar micro, pode estar apresentando essa menina aqui. Redada, linda. Porque ela tá sempre assim, ó. Confloração e cápsula. Olha quantas cápsulas, gente. Ela tem aqui, ó. Tá cheio de cápsula. E, pessoal, eu esqueci de falar que essa aqui, ela se auto-poleniza. Ela não precisa de um polinizador pra formar cápsula, né? Ela se auto-poleniza. Ela tem essa particularidade entre as micros. Bem interessante, né? Eu acho que agora tá dando pra ver mais, né? Mais certinho. E como aqui tá nublado, gente. Aquela coisa meio escura, né? Aí fica mais difícil pra mostrar os detalhes de uma micro. Ainda mais quando ela é branquinha, assim, gente, ó. Bem fininha, estreita. Olha que perfeita. Essa aqui eu não sei a Ide. Não sei a identificação dela. E essa outra eu vou tá deixando o nome aqui pra vocês direitinho. Ela fica aqui cultivada mais ou menos nessa parte aqui. Nem tão no alto. E nem tão no baixo. Olha aí. Como é que ela tá aqui no cultivo. E essa outra tá mais no baixo. No baixo. Ela gosta de mais umidade. Então, ela tá aqui nessa forma de cultivo. E essa outra aqui que eu já mostrei no canal, gente. Ela demora bastante, ó. A floração. Vem vindo de lá pra cá, tá vendo? E vai abrindo aos poucos. Aí você fica muito tempo com floração. Essa também não tem o Ide. Botões ainda pra abrir. Essa outra micro também, gente, ó. Tá vindo floração. Tem algumas vindo aqui a floração e o vegetal dela. E esse arranjo aqui dessa moringa. Olha que mais fofo esse vegetal. Tão pequenininho. Eu fico imaginando a floração dela, que eu não conheço ainda. Olha que coisinha mais melha. Bem pequenininha. Bem fofo, né? Essa aqui que eu já mostrei. Essa aqui é a segunda vez que ela tá aparecendo aqui. No canal. Tem florzinha ainda pra abrir. Que é bem delicadinha. Do outro lado também, ó. As florzinhas. Ela é bem delicadinha também. Algumas artes ainda não abriu. A notílha. Tá começando a abrir. Olha que coloração linda. Essa aqui, ela tem uma arte maior do que as outras. Tem umas que a arte é mais curta. Mostra de pertinho aí. Ela tá mais no alto aqui. Tô me esforçando. Vou mostrar direitinho. E aqui um monte de botãozinhos pra abrir, gente, ó. A arte dessa aqui é bem mais alongada do que das outras que eu tenho. Essa perfumada. Tchau. 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 Tchau.